Olha a sequência do Paint Raquete é raquete Oval é oval Semi-oval é semi-oval E o Paint é o Paint Olha a sequência do Paint Oi, beleza! Mas o vídeo de hoje já começa a ser bem empolgada Porque vocês pediram e eu tô aqui Bom, meninas, no vídeo de ontem Vocês viram que eu tava com a minha escova raquete E vocês falaram, Carol, faz um vídeo falando só de escova Então, estou aqui pra esclarecer Todas as escovas pra vocês Antigamente, eu comprava escova Se ela fosse mais barata, mais bonita, mais legal Mas agora eu vou ensinar vocês como comprar a escova certinho pra vocês, tá? Então, seus problemas acabaram Cola aqui e vambora Vamos iniciar já falando da raquete Que ela deu o que falar ontem, né? E é por ela que nós estamos aqui hoje Então, vamos começar A escova raquete é uma escova super coringa Super bem conhecida aí nesse ramo de feitos Ela é super indicada pra todos os tipos de cabelo, tá? Principalmente se você tem um couro cabeludo muito sensível Ela vai ser ótima Porque ela não vai machucar E vai te auxiliar muito aí na hora da escovação do seu cabelo Lógico que ela vai ajudar muito mais Quem tem um cabelo mais longo, assim Ela vai auxiliar bastante na hora de pentear Porque ela consegue pegar bastante cabelo E ela é ótima também na hora de você dar uma desembaraçada Quando o seu cabelo tá molhado Porque como eu já disse, é que ela consegue pegar bastante cabelo E aí ela consegue desembaraçar mais fácil Também é muito recomendada pra quem tem cabelos lisos Porque essas escovas almofadadas, sabe? Elas são tipo uma almofadinha E com essas bolinhas nas pontas Elas são ótimas pra pentear o fio Porque elas não danificam o cabelo E não quebram o seu fio Escovar oval O nome já diz, né? Ela tem esse formato aqui bem oval Essa aqui minha também é almofadada com bolinha na ponta Que isso é o máximo Ela é muito indicada pra você escovar ou desembaraçar o seu cabelo já seco, né? Porque ela dá um brilho bem bacana E deixa os filhos bem aliados Mas eu vou logo dizendo que eu amo utilizar ela Pra desembaraçar o meu cabelo quando tá molhado Eu acho assim uma mão na roda Porque ela é bem compacta, sabe? Bem pequenininha E eu consigo fazer bem rapidinho E eu acho que quando eu faço isso Esse desembaraço com ele molhado Ela dá um acabamento assim todo especial Deixa também um efeito de brilho Então eu adoro Mas gente, isso aqui não priva muito vocês do tamanho do cabelo E nem estilo não, tá? Você se joga de acordo com a sua necessidade Tem também essas aqui que são as semis ovais Elas têm a mesma função da oval Porém elas são mais indicadas pra quem tem o cabelo mais curtinho Essa aqui, ó, ela tem mais ondinhas Ela vai ser mais indicada pros cabelos que são mais ondulados mesmo E que tem mais volume Já essa aqui, pros cabelos mais curtos Com menos volumes E até mais ou menos assim lisinho, sabe? Aí vai mais do estilo do seu cabelo Também essas duas aqui Que eu não podia deixar de falar delas Essas aqui não são as escovas São os famosos pentes E o pente é o pente Eles são mais indicados pra quem realmente tem o cabelo mais cacheado De cacheado a crespo Porque eles vão facilitar bastante com esses pentezinhos mais largos Na hora de pentear Tem muita cachada, né? Que já se joga mesmo no dedo Penteza ali com o dedo mesmo Já passa o seu creme de pentear Mas tem muitas que ainda prisam a questão do pente, né? Que na hora de pentear pra facilitar, desembaraçar Até mesmo na hora de lavar o cabelo Então eu trouxe esses dois estilos aqui Esse que são os pentezinhos mais largos, né? Pra pegar o cabelo que tem mais volume Tem até uns tamanhos maiores ainda E esse aqui que ele é bem menor É mais compacto O fio dele parece mais um triângulozinho Que é pra pegar o cabelo mais crespo Só que bem mais fino Sabe aqueles? Bem enroladinho mesmo Bem soloso Então, essa aqui é pra pegar os fios mais finos E esses fios mais largos, mais grossos Mais volumosos Também tem esses dois estilos aqui Daquelas que vocês gostam de levar na bolsa Carregar pra cima e pra baixo Pra tapetar o cabelo aí Na hora que o vento bate Deixa tudo pra alto Então, elas são ótimas A diferença entre elas é que essa aqui Ela até parece ser oval Mas ela vai lembrar mais o estilo da raquete Por ela ter mais cerdas E essa aqui vai ser bem o estilo tradicional da oval Tu vê que ela é bem mais compacta, ó E tem menos cerdas Então, aí vai mais no estilo de cabelo Se você tem muito cabelo Um cabelo mais longo Aí você pode manter uma escovinha mais compacta Só que lembrando um pouco a raquete E se você tem um cabelo mais curtinho, né? Menos volume Você pode se jogar nessa aqui Que é o estilo mais da oval Então foi isso, gente O vídeo de hoje E aí o estilo das escovas Vai muito também do gosto pessoal, tá? Se você gosta mais de uma ou mais de outra Se deu com o seu cabelo Se joga Também não fica muito limitada as regras, não Lógico que as regras vão te ajudar, né? Você escolher o ideal pro seu cabelo Mas se joga Clique em gostei Se você gostou do vídeo Tu é minha amiga Tu pode dar nesse gostei aí, hein? Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E se você já é inscrito Compartilha esse vídeo, gente Você acabou de chegar o quê? 14 mil inscritos E bora! Vamos que vamos Ao infinito e além Meus amigos sociais Estão sempre aqui pela telinha Pra gente dar aquela sacudida Fora do YouTube, tá? Um super beijo E até amanhã Fui!